E aí família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota e hoje eu tô fazendo uma resposta pro Davis Alves do YouTube, né? Eu já quero avisar que eu sou fã do Davis Alves, tá? E como todo fã, eu tenho o direito de questionar. Davidson, em um dos seus últimos vídeos, né? Tu chegou a mencionar que a mulher do Emissi Nego Boy terminou o casamento, né? Porque num videoclipe que ele lançou na legenda funk, ele claramente bate na bunda das mulheres e roça, né? Davidson, tu fala uma frase bem curiosa, né? Que é, querendo ou não, é o clipe. É a profissão que ele quis seguir, tem que ser assim mesmo. Tu fala com essas palavras. Pra fazer a namorada dele voltar pra ele, né, mano? Porque querendo ou não, é o clipe, né, mano? É a profissão que ele quis seguir, então tem que ser isso mesmo. Tomara que dê certo, né? Minha parte eu já fiz. Seguinte, Davidson, mas agora eu quero te fazer uma pergunta. O Dalete namorava a Erika por pelo menos uns 5 anos, tá? Não tenho certeza. O Dalete, ele precisava roçar nas mulheres pra fazer sucesso? Ele precisava bater na bunda delas pra... Sei lá... Não, ele não precisava, tá? Ele demonstrava com o talento. Então é uma profissão mesmo? Tem que bater na bunda das mulheres? Primeiramente, o Nego Boy tinha que se impor, na verdade. Ele tinha que falar na hora, tipo... Tudo bem, pode ter sido o roteiro, né? Tal, o roteiro... Ah, tu tem que fazer isso e tal. Mas ele tinha que se impor. Não, eu não vou fazer isso. Eu sou casado. Eu não vou fazer isso porque eu sou casado. Eu tenho respeito à minha mulher. Então, Davidson, eu só quero pedir uma coisa. É respeito às mulheres, entendeu? O Nego Boy, sério, pode ter cometido o maior erro da vida dele, né? Mas que pelo menos ele não faça de novo, né? Porque, tipo... Isso foi um baita de um desrespeito, Davidson. De verdade, um baita de um desrespeito. Imagina... Vamos supor que... Tu tá namorando, tá casado, sei lá... Por alguns anos, tu tá casado. Daí, tá a mulher MC, né? Daí, no clipe, tem um cara que quer passar a mão nela e tal. Tu acharia isso legal? Se põe num lugar, Davidson, ó. Pensa. Se põe num lugar. Tu acharia isso legal mesmo? Eu não. Ok, Davidson, tudo bem. Mas é o seguinte. O que ele fez foi muito errado. Sério. Olha o clipe de novo. Sério, isso foi... Chegou a ser nojento. De verdade. Pra quem é casado, isso é muito nojento. Espero que tenham gostado desse vídeo, família. E se gostaram, deixa aquele like pra fortalecer no canal, tá? E se não se inscreveu ainda, então se inscreve que eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri